Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural e do trabalho do homem do campo. Nos meses de janeiro e fevereiro nós estamos reapresentando as reportagens que foram destaque no Rio Grande Rural em 2022. Nessa edição você vai ver os cuidados com as orquídeas depois da floração. Para marcar o Dia Internacional das Cooperativas, o Rio Grande Rural foi ver como está o trabalho da girassol. Alunos da APAI de Pejussara, no Norte Gaúcho, visitam uma propriedade rural. Um projeto que tem ajudado agricultores a realizarem o sonho de construírem a casa própria. E na receita da semana vamos aprender a fazer aquela sobremesa tradicional que todo mundo ama, resgatada de várias gerações, pudim da nona. Quais os cuidados com as orquídeas depois da floração? Essa é a pergunta de uma telespectadora do Rio Grande Rural. E se tem dúvida, a Emater responde. Quando a gente compra ou ganha uma orquídea, ela vem assim, cheia de flores. Mas o que fazer com a planta depois da floração? Essa é a pergunta da Madalena Riquetti, que nos escreveu. E nós vamos responder hoje no quadro Emater responde. Nós viemos até o orquidário Batzel, em Belém Velho, Porto Alegre. E o Batzel vai nos responder essa pergunta. Batzel. Bom, eu estou aqui nas mãos com uma orquídea que é uma das mais vendidas hoje em todo o país e no mundo. Ela é uma orquídea falenopsis. Nós temos hoje no mundo mais aproximadamente 30 mil espécies, espécies que são plantas, como elas se encontram na natureza, mais de 30 mil espécies. E mais de 150 mil híbridos de orquídeas registrados, ou seja, que são cruzamentos entre orquídeas ou entre várias orquídeas. E essa aqui é uma orquídea que no Rio Grande do Sul a gente precisa ter alguns cuidados. E o cuidado maior com ela é no inverno. Ou seja, no inverno nós temos que ter cuidado com a umidade, com a água que eventualmente fica no meio das folhas, porque ela apodrece facilmente e a maioria das pessoas tem dificuldade de cultivar essa planta, porque perde ela facilmente, ela apodrece facilmente. Então são 30 mil espécies de orquídeas, cada uma tem seu cuidado específico? Bom, é assim, essas 30 mil elas estão agrupadas em mais de 800 gêneros, que são uma espécie de famílias com características, as plantas que estão agrupadas assim, elas têm características semelhantes. Então aí a gente tem que conhecer um pouquinho das características de cada gênero, para saber o que a gente vai dar em termos de luz, de umidade e de adubação. E até se pode colocar na árvore, se pode colocar no chão, se pode colocar dentro de um vaso de plástico, um vaso de barro ou num toquinho de madeira. As opções para cultivar a orquídea são, nós temos várias opções. E hoje tu vai nos dar a dica dessa que é uma das mais populares aqui no estado do Brasil. É, alguns cuidados especiais com ela para a pessoa poder comprar no supermercado e mantê-la, digamos, na sua casa, dentro até do quarto, dá para cultivar essa aqui especialmente, a falenopsis, no banheiro, na cozinha, porque ela precisa de pouca luz, mas precisa de umidade sem encharcar, ou seja, é bastante umidade, mas sem encharcar. Esse é um dos tipos mais comuns e mais populares aqui na região e no Brasil. Exatamente, é a planta orquídea que se encontra em praticamente todos os supermercados que comercializam flores, na floriculturas. É a mais produzida no Brasil e no mundo, porque é muito fácil, ela é muito rápida para produzir. Enquanto as demais orquídeas levam, na média, cinco anos para dar uma flor, essa aqui em dois anos e meio já está produzindo uma haste, às vezes com 10, 12, 14 flores especiais. Eu tenho aqui uma falenopsis que já perdeu todas as flores, mas a haste ainda está verdinha. Quando a gente compra no supermercado essa planta, ela vem geralmente de São Paulo, que é a maior região produtora do país, e o substrato, que é essa parte interna, onde as raízes, digamos, se fixam e vão buscar o adubo, os nutrientes e a umidade, ela vem muito carregada de adubo, então, porque eles, digamos assim, se preocupam em ter hastes longas com muitas flores para o mercado e precisam, então, de uma adubação superforte. Então, o que a gente vai fazer quando termina toda a flor? A gente vai observar esses nozinhos que nós temos aqui na haste floral. O primeiro está aqui, o segundo está aqui. Acima do segundo nozinho, a gente vai passar uma tesoura, uma faca. Eu estou tentando aqui passar a tesoura, cortei, cortei, e aí é só deixar ela num lugar seco, que vai cicatrizar o corte. E essas plantas que vêm de São Paulo, como eu tinha falado, muito adubo, elas podem emitir aqui nesse segundo nozinho uma nova haste floral menor, com um número menor de flores, que vai te dar uma florada temporona, ou seja, fora de época. Ou até, em alguns casos, ela emite uma muda aérea nesse ponto. Ou seja, se a pessoa enxergar que tem duas folhinhas ou uma folhinha aparecendo, vai ser uma mudinha nova que ela vai ter a partir da planta. Bom, aqui eu peguei uma outra planta, uma outra Phalaenopsis. Vamos imaginar que o telespectador tenha a sua Phalaenopsis há mais de 2, 3 anos em casa. Então, o que ele deve fazer para que a planta, digamos, cresça de forma vigorosa e produza uma boa haste de flores? A pessoa tira ela do vaso, com cuidado, apertando assim o vaso, puxando com cuidado as raízes. Então, nós temos aqui a planta já com as raízes de fora. A gente elimina as raízes que estão secas ou podres, deixando apenas as que estão firmes. Então, a gente vai eliminando essas partes de raízes que estão podres ou secas. Pode tocar nas raízes e observar que aquelas que estão xoxas, murchas, são as raízes que já não têm mais estrutura para absorver nem umidade nem nutrientes. Então, a gente elimina. Então, nós ficamos aqui com um conjunto de raízes novas, saudáveis. E aí, a gente vai colocá-las dentro do vaso. Então, pegamos um vaso, colocamos um pouco de substrato no fundo, que pode ser casca com musgo, um pouquinho de saiburo com carvão. Então, colocamos, ajeitamos a planta dentro do vaso, da melhor forma possível, evitando quebrar raízes. E aí, vamos completar com o substrato, ou seja, a mesma casca, a mesma casca de pinos. Levemente, nós apertamos o substrato para a planta ficar firme dentro do vaso. E depois, regamos, molhamos bem a planta. No verão, agora, nós vamos fazer, dia sim, dia não, vamos dar uma boa quantidade de água para ela, deixando escorrer, nunca ficando com água empossada dentro do vaso, porque todas as orquídeas, elas gostam de receber uma boa quantidade de água, mas uma água que escorra, que não fique apodrecendo ou causando podridão das suas raízes, porque na medida em que entra, que apodrece raiz, pode entrar fungo e bactéria, causando até a morte da planta. Então, se a pessoa molhou bem, deixa escorrer, depois pode, se quiser, até botar um pratinho embaixo, desde que não acumule água no pratinho, né? e colocar a planta na janela ou num espaço adequado onde tem as demais orquídeas. Um outro ponto importante, além da umidade, essa planta aqui, a Phalaenopsis, ela precisa de um lugar com menos luz, ou seja, não precisa ter uma luz intensa. E precisa também, ela gosta muito de adubo. Então, nós podemos adubar essa planta mensalmente com uma quantidade de NPK ou até usar adubo orgânico, que é o mais conhecido chamado Bokashi, dando uma colher a cada dois meses, uma colher de sopa, colocando na beira do vaso, na parte interna. Complementa, então, a nutrição da planta e repete a adubação química mensalmente. Existem adubos específicos para orquídeas? Como identificar o melhor adubo? Bom, hoje, já nos supermercados e nas pecuárias, a gente encontra adubos específicos para orquídeas. O melhor é comprar um que a gente chama de manutenção, é quando o NPK é mais ou menos igual, ou seja, tu tem NPK nos mesmos valores, 10, 10, 10, ou 20, 20, 20, ou 8, 8, 8. Então, a pessoa vai e observa isso, tem que ser, no rótulo, tem que dizer que é específico para orquídeas, porque muita gente já usou outros adubos, outro NPK, em outras formulações, e acabou matando as plantas também. Então, Batson, depois que termina a floração, depois de fazer essa poda e esse cuidado que tu está nos explicando, qual o cuidado dia a dia, tanto agora, no verão, e depois no inverno também, nessa época que está sem a floração? Bem, no verão, o fundamental é a umidade para essa planta. Ela gosta muito de umidade e gosta também de uma boa adubação. Só que a adubação pode ser mensal ou, no caso, se usar o orgânico a cada dois meses. Pode dar uma dose boa, porque ela gosta. E no inverno, a maioria aqui do pessoal do Rio Grande do Sul perde essa planta em função do nosso frio, porque essa é uma planta que no seu ambiente natural ela vive numa temperatura média de 25 graus. E aqui no sul, às vezes, a gente tem temperaturas quase próximas de zero. E quando fica, numa noite fria dessas, fica qualquer gotícula de umidade nas folhas, no outro dia, começam a aparecer pontos pretos de podridão. Em dois, três dias, simplesmente a planta podrece e morre. É um fungo que dá nela muito forte, de ação muito rápida. Então, a pessoa sempre molha o substrato, porque no inverno, diferentemente do verão, ela vai molhar apenas uma vez por semana a orquídea, entendeu? Não precisa molhar dia sim, dia não. E tendo esses cuidados, só aguardar novamente a floração. Aí, mais ou menos, para agosto, setembro, ela já vai começar a emitir a haste de flor, e aí a pessoa já vai ver o resultado do seu trabalho, do seu cuidado. E aí E aí E aí E aí E aí No primeiro sábado do mês de julho, cooperativas do mundo inteiro comemoram o Dia Internacional das Cooperativas. E esse ano foi ainda mais especial. O dia 2 de julho marcou os 100 anos da data e nós fomos conhecer o trabalho da cooperativa Girassol em Porto Alegre. A cooperativa Girassol foi criada em 2006, oferecendo aos consumidores produtos orgânicos da agricultura familiar, com o objetivo de promover o comércio justo e o consumo consciente. A Girassol é uma cooperativa de consumo aqui de Porto Alegre. A gente surgiu em 2006, então surgiu com um grupo de conhecidos, de amigos que queriam consumir de forma melhor, de forma mais saudável. E ao mesmo tempo tinham entre si ideologias políticas e visão de mundo parecidas, enxergavam o mundo de uma forma parecida. E eles, então, resolveram juntar, se juntar, se organizar na cidade e organizar os agricultores na zona rural e fazer o que eles chamavam de clube de compras. E aí, com o tempo, a Girassol foi se formalizando, se formalizou como uma cooperativa. Trabalhamos com cooperativas também, então, incentivando sempre esse ato cooperado, incentivando sempre essa relação entre cooperativas, que para nós é superimportante, essa outra forma de comercializar, essa outra forma de se relacionar, essas relações mais justas de trabalho, que é o que a gente faz aqui dentro. Então, trabalhamos na lógica da economia solidária, então, com autogestão, com horizontalidade, tudo que prevê e tudo que nos ensina o cooperativismo e a economia solidária. Então, é isso que a gente faz. Hoje, a gente está trabalhando com três frentes comerciais, então, principais, que é o armazém da Girassol, que fica aqui na Venâncio, no bairro Santana, Venâncio Aires 757, com a loja virtual, através do nosso site. Então, as pessoas fazem a compra num dia e recebem no dia seguinte. E o nosso café cultural, que a gente acabou de abrir aqui, faz quase dois meses. E, então, a gente está nessas três frentes, assim, incentivando cada vez mais essas pautas, essas bandeiras que são tão importantes para a gente. Cooperativa, por definição, é uma organização de pessoas unidas pela cooperação e ajuda mútua. Mas, a coordenadora da Girassol vai além. Para ela, o ato cooperativo é uma forma de ver o mundo. É muito gratificante saber que o que a gente faz no dia a dia para ganhar a vida, para se sustentar, é como a gente vê o mundo. Então, quando a gente fala, por aí, sobre a importância das relações justas de trabalho, das relações mais horizontais, sem ter o que manda e o que obedece, ou sem ter o que explora o trabalho para acumular capital, é quando a gente defende isso e consegue colocar isso na prática, através do cooperativismo e através da economia solidária, isso é muito gratificante, assim, é muito importante para nós. São conceitos e formas de vida super importantes para nós e que a gente consegue colocar na prática aqui na Girassol. A cooperativa sempre contou com o apoio do Programa de Extensão Cooperativa, desenvolvido pela IMATER. Entre 2021 e 2022, o programa atendeu a 144 cooperativas e 38 associações de agricultura familiar no Estado. Atuamos dentro do Programa de Extensão Cooperativa, que é um programa que, desde 2011, a IMATER, juntamente com a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, tem na perspectiva de assessorar cooperativas de vários ramos, principalmente do ramo agropecuário. Então, nós trabalhamos com sete unidades de cooperativismo, que são equipes multidisciplinares que atendem a cooperativas, então, principalmente do ramo agropecuário, uma cooperativa de crédito e uma cooperativa do ramo educacional e duas cooperativas do ramo de consumo, entre elas a cooperativa Girassol. O trabalho é baseado principalmente na questão de assessoramento para a gestão da cooperativa, processos, a parte contábil, a parte fiscal, toda a parte de qualificação, capacitação de associados também, para desenvolverem um trabalho cada vez mais qualificado em termos de, principalmente na parte de gestão. Nós também trabalhamos bastante com a parte de mercados, então, acesso a mercados, principalmente os mercados institucionais, mas também a parte de mercados privados, e temos trabalhado com a questão do acesso a crédito e as políticas públicas disponíveis para o cooperativismo. Por que esse trabalho com as cooperativas é tão importante para o agricultor familiar? Porque ele potencializa a ação, que é toda a ação desenvolvida pela Emater, de qualificação do trabalho dos agricultores, de desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida para os agricultores. Tendo espaços de comercialização, tendo espaços, esses espaços em grupo, onde os agricultores podem, então, se fortalecer, fortalecer a sua comercialização, cada vez mais isso vai gerar renda para o produtor, isso vai gerar desenvolvimento local para as cidades onde estão esses produtores. Então, essa é a ideia do cooperativismo, é poder também auxiliar em todos os processos dentro da comunidade, não só o produtor individualmente, mas toda a comunidade também venha a se beneficiar com essa cooperativa instalada. Então, eu não tenho dúvida que o trabalho que a Emater realiza para o cooperativismo é de extrema importância. E a gente vê isso pela Girasol e pelos nossos parceiros também, que a gente sabe de outras cooperativas, de quem a gente compra os produtos para vender aqui na Girasol, e a gente sabe também a diferença que esse trabalho da Emater real faz no dia a dia dessas outras cooperativas também. Ao longo da história, muitas cooperativas foram constituídas no Estado. A gente tem uma tradição grande de cooperativismo no Estado do Rio Grande do Sul, e em alguns momentos isso se perdeu um pouco, a gente teve algumas dificuldades em relação a algumas cooperativas, mas cada vez mais esse trabalho vem a consolidar que as pequenas cooperativas, as cooperativas do ramo agropecuário também têm bastante ações a serem feitas, e principalmente quando elas se unem, quando elas trabalham em rede, quando elas trabalham a intercooperação, desenvolvem ações de intercâmbio, que é uma das coisas que a gente desenvolve no trabalho. A gente tem esse crescimento de todos, nós cada vez mais queremos potencializar isso, que as cooperativas, umas colaborem com as outras, trabalhem em rede, trabalhem unidas para potencializar de fato o desenvolvimento do Estado. Isso é um pouco o que ocorre aqui com a Girasol, não é? Exatamente. O trabalho com a Girasol, apesar de não ser uma cooperativa do ramo agropecuário, e sim uma cooperativa de consumo, ela tem no seu escopo trabalhar com diversas cooperativas do ramo agropecuário, que são assessoradas também pela Emater. Então é importante esse trabalho também de poder levar um outro espaço de comercialização de uma forma mais justa, de uma forma mais adequada, levando também a população urbana a conhecer mais esses produtos. Então é extremamente importante esse trabalho que é feito aqui também. Alunos da APAI de Pejuçara, no Noroeste Gaúcho, visitaram uma propriedade rural. A visita foi planejada pela Emater, vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, e a APAI, com apoio da Prefeitura Municipal. Esses encontros têm o objetivo de estimular a autonomia e o desenvolvimento de pessoas com deficiência. A gente está indo para uma propriedade rural, onde a gente vai olhar a produção de leite. Olá, tudo bom? Oi, tudo bom? Tudo bem, tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Aqui onde você mora? Aqui que eu moro. Vem aqui, viu? Que legal. Foi com muito carinho que a gente preparou tudo para eles. Muito bom ter eles aqui hoje. A gente busca passar para os alunos, então, como é feita a produção dos alimentos, no caso de hoje, a produção do leite, desde as vacas na pastagem até a alimentação e até a ordenha. E trazer para eles também todo esse processo do quanto é oneroso, o quanto ele é trabalhoso, né? Até para a questão de valorização, né? Por parte deles da produção de leite. Na produção de leite, geralmente, a gente tem a sala de ordenha, a sala do leite e tem também a de alimentação, que depois nós vamos conhecer ali onde as vacas se alimentam, tá? É muito importante que o leite esteja resfriado logo para ele não ter bactérias, né? Que se for... como é que é? Elas crescem quando a temperatura está muito alta. Então, eles abaixam a temperatura bem rápido. Mas é grande. Olha o resfriador. A granel que chama esse. Antigamente, eu tirava com a mão. Que ainda não ia lá com a mão e tirava. E hoje, daí, se coloca com a ordenhadeira. Isso. A ordenhadeira faz uma pressão que sulca o leite, né? De maneira contínua e não com muita força para a vaca também não ficar assustada, né? E daí, tem um motor ali que vai fazendo... que vai pulsando e tentando imitar a maneira antiga que era tirar do leite, que era com a mão, né? Quando elas começam a sapatear, ou quando tu vê que fica bem vermelha, daí ele vai lá e aperta e vê se está certinho o vácuo. Então, elas não podem sofrer, porque senão depois pode dar problema nas tetas delas também, né? Daí dá marito. Que é aquela doença que... Eixo, cubre, fica inchado, né? Então, eles sempre evitam de fazer... Ó, tá vendo? Ó, suga na frente, suga atrás. Tá vendo que dá um joguinho? Assim, ó. Como era, antigamente, como antes. A altura desse que é igual a umbro da vaca, Jorge, ó. A altura da... Acabou! Ó, acabou. Eles são bem curiosos, eles fazem bastante perguntas, eles interagem muito com a gente. E por a gente já ter uma relativa, assim, amizade com eles, então, cada vez a gente nota que eles têm uma interação maior, né? Nas visitas. As vacas come seragem, come lação, come tudo. Quando a gente come algo salgado, depois, o que a gente gosta de fazer? O que tu toma depois? Quando tá salgado, aí a gente toma o quê? Água! Água! Então, as vacas, é muito importante também que elas tenham um lugar próximo, no caso aqui, ó, é o campus, próximo à alimentação, próximo à sala de ordenha, pra tomar água. Eu gostei de falar das vacas, do dia Leita, né? Gostei de vir aqui. Eles são maravilhosos. São curiosos, eles interagem, eles se realizam, né? E são dispostos a fazer as atividades a que a gente propõe. Única, né? A gente nunca tinha passado uma coisa assim, né? Gratificante, né? Ver o olhar deles, né? Que eles gostaram, ficaram felizes de estar aqui, de conviver, ver os bichinhos, né? Eu vi que eles deram um cansaço, eles fizeram bastante perguntas, né? Sim, eu vi que eles, bem curiosos. Aqui em Pejussara, esse trabalho iniciou em 2019, com diagnóstico, com conhecimento, integração com os alunos da PAI, juntamente com os funcionários. Aí, 2020, já tínhamos um plano de trabalho. Em 2021, então, surgiu a ideia de fazer essas visitas às propriedades rurais. Nessas visitas, então, vamos explorar, principalmente, a questão da produção de alimentos. Onde eles vão visualizar, né? Os produtores vão trabalhar a questão de socialização, também, com as famílias rurais, com as famílias, as pessoas com deficiência. E também, a questão dos seus direitos, né? A questão da autonomia, né? Que eles vejam que eles podem passear, que podem também aprender nesse ambiente rural, nesse ambiente didático, prático, também. Nós, extensionistas, ficamos muito felizes, né? de aceitar esse desafio e hoje, há três anos, assim, ter essa parceria junto com os profissionais da Pai. Eles estão amando, pode ter certeza. A gente é grato por ir com a Imatéria, com as gurias, com a Carol, com a Loiva, por esses momentos de confraternização com o pessoal da comunidade. E elas e eles, eles adoram esses passeios. Eles ficam uns dois, três dias ainda falando sobre o passeio. O que mais tu gostou hoje aqui? Ah, tudo. O tempo colaborou, não choveu, nada. Contar com todas as professoras, os alunos que vieram, puderam vir, né? Legal, muito bonito. E o que você mais gostou hoje aqui? De dar, te aler, ver a pessoa, te aler para dar para o TNinho e ver, e ver a vaca. Bom apetite. Obrigado, é uma lenda. Ter a casa própria é o sonho de muita gente. Em Três Cachoeiras, através de um projeto do Pronaf Habitação, que faz parte do Plano Safra, produtores estão tornando esse sonho realidade. Um projeto que tem ajudado agricultores a realizarem o sonho de construir a casa própria ou mesmo de reformar a propriedade rural em que moram. Com o apoio de projetos da Emater, em parceria com outras instituições, as famílias têm acesso ao crédito rural. Através do Pronaf Habitação, um projeto que faz parte do Plano Safra. Quando iniciou esse Pronaf Habitação, ele iniciou em 2019, ele entrou no Plano Safra, eu sempre tive vontade de operacionalizar ele, botar ele em campo, né, e fui buscar algumas parcerias dentro do município para que a gente conseguisse facilitar também para o próprio agricultor o acesso. isso, fui tentar descobrir de que documentos precisava, que forma que o banco ia exigir, né, desses projetos para a habitação rural. Então, a gente estabeleceu uma rede de apoio, né, e alguns convênios dentro do próprio município. Em Três Cachoeiras, os produtores que tiveram acesso ao crédito mudaram de vida com as novas moradias. Como a família do Marcelo, produtor de banana na localidade Chapada do Alegrete. A gente começou através da Imater, né, daí pedimos empréstimo no banco, conseguimos, e daí comecemos a construir ela. E hoje ela está sendo o jeito que está... Quase pronta? Quase pronta, graças a Deus. Louco para entrar para dentro de casa. Planejaram por muito tempo isso? Ah, foi anos. É que a gente também trabalha na agricultura, né, agricultura é muito difícil, e daí a gente tem a família também não muito pequena, grandezinha, daí a gente tem meio medo, assim, de entrar numa dívida, às vezes, né, mas graças a Deus entramos e vamos ver se conseguimos pagar. Se Deus quiser. Eles moravam em uma casa antiga da família que fica ao lado da casa nova. Ela era de madeira, que daí meu cunhado, quando ele começou a vida, também era meio fraco, né, daí ele comprou um salão, ele e um irmão dele. Daí construíram a casa, daí fizeram, já era usada, daí o meu pai convidou eu para trabalhar com ele na agricultura, né, aqui, para cuidar deles, e daí a gente comprou aquela casinha dele, daí meu cunhado pegou esse mudou ali para baixo e nós ficamos na casinha velha. E agora temos casa nova agora. Casa novinha e folha agora? Em folha, é. Tatiana, esposa de Marcelo, deixou a capital gaúcha há mais de 30 anos para viver no campo. E vim para o interior, vim para cá, porque aqui a vida é mais saudável, é melhor, né? Adoro, adoro. É ótimo, é maravilhoso isso aqui. Com a obra em fase final, a família aguarda ansiosa para viver na casa nova. É maravilhoso, é sensação, assim, de vida nova, vida nova, para os filhos, tudo, né? Vocês imaginavam ter uma casa nova, assim, para morar um dia? A gente planejava, né? A gente tinha vontade, mas a gente nunca tentava sonhar demais, assim, muito alto, porque tinha medo, né? Mas, graças a Deus, a gente vai conseguir. Eu estou ansiosa para entrar para dentro do meu quarto. É, vai melhorar o teu quarto, como era antes. É, está feliz? Esse é o quarto da Gabriele, né, filha? Que vai ter repartição. Sabe onde tu vai botar aqui tua cama, teu guarda-roupa? Aqui vai ser a cama com a cabeceira para a janela, ali é para ficar o guarda-roupa e aqui é a minha escrivaninha. A família do Juarez, que também trabalha na produção de banana e aposta na diversificação de culturas para o consumo da família, também teve acesso ao crédito rural e realizou o sonho de construir uma casa nova. Era um sonho antigo, nós vivemos quase, mais de 30 anos, né? Numa casa pequena, uma casa de 6x6, e hoje não é nenhuma mansão, mas para a gente que teve essa conquista, é uma alegria muito grande, né? Poder compartilhar com as pessoas que nos ajudaram a ter essa conquista. Aí, a nossa casa antes era bem simples, né? Não é dizer que agora é luxuosa, né? Mas ela era bem aconchegante, era pequena no tamanho, mas era grande no lar, né? Então, agora, que nos outros, expandiu tudo, mas o lar continua a mesma coisa, crescendo cada vez mais. Mas é muito bom, que nem o Chala falou, sair de uma coisa mais inferior, né? Para uma coisa melhor, fica mais aconchegante, fica melhor, e mais espaço. É diferente, né? Que nem a mãe diz, antigamente era uma casa menor, o meu quarto mesmo era minúsculo. O quarto está grande, já... Tudo muda, né? A casa é grande, principalmente para limpar, é grande. A casa antiga da família foi vendida, e saiu assim, inteirinha, em cima do caminhão. Aqui nesse local, ficava a antiga casa da família Castilhos, onde eles moraram por cerca de 30 anos. Aqui ao lado, a poucos passos, fica a realização do sonho da família. Aqui desde eu vim para a parte da sala, né? Aqui é onde eu tinha uma capelinha que desde que meus filhos partiram, eu mandei fazer, e trago para dentro de casa, tinha na outra casa, e agora eu vim para cá, eu trouxe para ela, para cá, para a cozinha. Aqui é a minha sala, que antes era pequenininha, era tudo muito apertadinha, agora já expandi um pouco mais, e aí daí aqui veio para os quartos. Aqui é o comandor, aqui é o quarto do filho, do meu neném, e é o meu, e aqui é o da filha. Quando muda de algo que a gente gosta para algo melhor, a gente passa a gostar mais ainda, né? Mas graças a Deus, foi maravilhoso. Hoje a gente já era feliz, porque a gente criou uma família, né? Hoje a gente tem parte da família conosco, parte de estar com Deus, mas dentro desse conceito que a gente tem de viver bem e passar para o melhor, hoje a gente pode dizer que está morando em algo muito melhor e muito mais confortável para a gente. Renan, ao lado da noiva, se prepara para sair da casa dos pais. Com o acesso ao crédito rural, foi possível dar início à construção da nova casa do casal. Conversando com a Emiliana, a gente teve o acesso ao programa do Pronaf, de acesso ao crédito, a essa linha de crédito especial para os produtores. Então, ajudou muito a gente a dar esse incentivo de iniciar essa obra. A gente começou assim, através desse projeto, né? Foi o nosso incentivo, assim, para conseguir construir aqui, porque a gente sempre quis morar no interior, né? Mesmo que às vezes tenha que sair para trabalhar, mas aqui é morar no interior, a qualidade de vida e tudo que a gente tem aqui, a gente quer continuar morando na nossa casa. A Júlia mora em uma localidade de Torres, trabalha em Porto Alegre, mas os planos são de morar no campo. Eu fiz técnico em agropecuária também, a gente fez na mesma escola. Os meus avós são agricultores, né? E os meus pais moram em uma localidade de perto de Torres. Já é mais urbanizado, mas não é um grande centro como Porto Alegre. Então, como eu tenho que me deslocar para lá, para trabalhar e tudo, o sossego e a tranquilidade que a gente tem aqui, é isso que faz o Renan não querer sair e eu sempre querer voltar para cá. E além dessa realização de sonho, né? Que é ter a casa própria e o cantinho de vocês, eu sei que já tem mais um plano, né? Também, que é fazer o casamento de vocês aqui. A gente sempre faz esses planos também. quando a casa estiver pronta, a gente sonha em fazer o casamento aqui para a nossa família e tudo, tudo aqui no interior. E assim, Júlia e Renan dão os primeiros passos da vida a dois rumo ao sonho da casa própria. A habitação rural para o escritório da Imaterra de Três Cachoeiras veio como uma ferramenta de muito valor para trabalhar a melhoria dessas habitações, trabalhar crédito rural na propriedade, né? A forma de gestão financeira também da família faz parte do nosso projeto, No nosso atendimento ao agricultor. E também, hoje, a gente tem em cada escritório, temos um plano sócio-assistencial, né? Cada escritório executa, planeja e temos as metas pactuadas. e dentro do nosso plano sócio-assistencial, a habitação rural está como uma das principais metas, porque, além de ser um crédito rural, ele é uma ferramenta para trazer qualidade de vida para as famílias rurais, realizar sonhos, muitas vezes, que as pessoas têm dificuldade ou têm um pouco de medo de executar. E isso é muito importante para o extensionista, porque vem como também uma forma de a gente conseguir fazer com que essas famílias alcancem esses sonhos e esses objetivos da vida deles. Porque sonhar sozinho não é difícil, mas realizar o sonho sozinho é impossível. Então, com o apoio das pessoas que nos cercaram desde a obra de fazer o planejamento, de concluir a casa, de chegar ao seu final, passou pela mão de muita gente e a gente fica muito agradecido de coração pelas pessoas que nos ajudaram e continuam nos ajudando em cada etapa da nossa vida. Para mim, um sonho que parece impossível, porque a gente sonha há tanto tempo, a gente começa a pensar, nossa, vai passar quando que eu vou conseguir? E essa casa que é construído, foi mais do que a gente sonhou. Nunca imaginei que ia ficar desse jeito, porque a gente sempre pensa numa coisa, mas quando fica pronto a gente vê que é muito melhor. É um método que a gente deseja bastante e a gente sonha mais ainda. É a realização de um sonho mesmo. Para a gente, está sendo grandioso esse sonho realizado. Esse projeto em particular, ele me trouxe muita felicidade, porque eu particular, eu, Emiliana, não sendo extensionista, sempre tive o sonho da casa própria. Então, eu conseguindo executar esse sonho pessoal, eu também estou projetando neles e eu estou conseguindo enxergar neles a realização, o alcance desse sonho e como isso traz felicidade, como isso garante uma melhor qualidade, porque todo mundo sabe, eu sempre trabalho isso com eles, a casa, a moradia, que é onde eles vêm depois da atividade agropecuária, é onde se reúne a família, é um ambiente muito importante na vida da gente, na vida das pessoas. Então, é uma realização até não mais só profissional, mas também pessoal em poder estar ajudando as famílias a realizarem, a alcançarem seus sonhos. Música E hoje nós vamos aprender a fazer aquela sobremesa tradicional que todo mundo ama, pudim. A receita que nós vamos aprender passou de geração em geração, sempre utilizando os ingredientes disponíveis na propriedade rural. E quem nos ensina é a extensionista da Emater, Denise Fátima Weber Godinho. Música Então, meu nome é Denise Fátima Weber Godinho. Eu sou a extensionista rural social da Emater Municipal de Cochilha. Hoje, então, nós estamos aqui para juntos realizarmos a receita do pudim da nona. O pudim da nona, na verdade, eu resgatei a receita com a minha mãe, que nós carinhosamente chamamos ela de a nona Urilda. Esse pudim, ela resgatou a receita com a mãe dela. Certamente, veio passando de geração em geração. E o objetivo era também utilizar os ingredientes que se tinha disponível na propriedade rural. Então, para nós realizarmos essa receita do pudim da nona, nós vamos utilizar os seguintes ingredientes. Seis ovos inteiros, duas xícaras de açúcar, que, na verdade, uma xícara vai, então, juntamente com os ovos e o leite, e uma xícara é para caramelizar a forma que vai, então, receber o pudim. E mais uma colher de sopa de farinha de trigo e 600 ml de leite fervendo. Ele tem que estar fervendo. Também é um segredinho para o pudim da nona. Então, um dos primeiros passos, nós vamos utilizar uma xícara de açúcar para caramelizar, na verdade, a forma de pudim, a pudineira. Vamos colocar, então, até podemos colocar uma parte para facilitar mais o açúcar a derreter. Vamos para o fogo, então, um fogo baixo. Colocamos aqui, então, a forma e cuidar o tempo todo. Com o auxílio de uma colher, vamos cuidar o açúcar para ele não ficar queimado demais. A cor, na verdade, tem que ser um marronzinho bem clarinho. O interessante é você conseguir mexer desta forma o açúcar, não utilizar a colher quando ele começa a derreter, porque pode o açúcar embolar. Então, vamos derretendo aos poucos, colocamos mais ou menos a metade do açúcar na forma e logo que começar a derreter, vamos colocar a outra metade da xícara de açúcar. Esse processo vai formar, então, a cauda do pudim, dar aquele aspecto brilhante no pudim e facilitar também para desenformar. E também, uma dica interessante é não utilizar muito açúcar, né? Uma xícara é o suficiente para que a gente possa caramelar a forma na parte central e ao redor. Olha, já está quase, né? Na verdade, derretida essa primeira parte do açúcar. Então, nós vamos colocar a outra parte. Eu posso até retirar um pouquinho a forma e colocar o restante do açúcar. E vamos de novo para o fogo, realizando o processo, então, de derreter. Isso não é difícil, né? É muito fácil, apenas a gente tem que ter o cuidado, né? Para não se queimar. Então, por isso, tem que fazer com calma, devagar, usar uma luva também, como eu estou utilizando, né? Na verdade, cada dona de casa tem já a sua forma de realizar esse processo de derreter o açúcar. Então, começamos a, na verdade, colocar esse caramelo aqui, a caramelizar a forma toda ao redor e no meio aqui também. Aos pouquinho fora do fogo, você vai girando a forma e passando o açúcar derretido. Forma aquela calda bonita, brilhante, deixa o pudim muito bonito com essa calda. continuando, então, o processo para a gente fazer o pudim da nona, nós vamos utilizar seis ovos inteiros, então, com as gemas e as claras. Colocamos aqui nessa bacia os seis ovos inteiros. Vamos bater um pouco, pode ser com uma colher grande, um fuê, como eu tenho aqui agora. Vamos procurar misturar um pouco, então, as gemas e as claras, que foram seis, e em seguida vamos acrescentar a outra xícara de açúcar. Vocês lembram, uma foi para caramelizar a forma e a outra vai aqui juntamente com os seis ovos. colocando então, pode ser de uma vez só. Vamos colocar o açúcar, já colocamos na verdade, e vamos mexer novamente mais um pouco. Uma batidinha. Não tem necessidade de ir para liquidificador ou batedeira, é muito prático de ser feito então o pudim da nona. O pudim da nona, a nona orilda, a minha mãe, então, que certamente aprendeu com a mãe dela e repassou para mim. Agora nós vamos colocar apenas uma colher rasa de sopa de farinha de trigo. Por que a farinha de trigo? É para que o pudim ajudar, na verdade, a dar um pouquinho de consistência no pudim. quando você vira na forma, é claro que com os ovos, o leite, o açúcar, principalmente os ovos, e depois vai em banho-maria, tudo, o tempo de cozimento é o que vai firmar. Mas essa colher sopa de farinha de trigo é para ajudar também na consistência do pudim. Então, vamos colocar, aqui nós temos então apenas uma colher de sopa rasa e tem que ser, essa receita é farinha de trigo. Misturamos novamente, bem misturadinho, e vamos colocar agora sobre essa mistura aqui dos ovos e da farinha e do açúcar, o leite fervendo, não pode ser morno e nem frio, ele tem que ser fervendo. Vamos então colocar o leite fervendo, misturamos novamente, então aqui já estão todos os ingredientes, muito prático e fácil de fazer. após misturar bem o leite, vamos colocar na pudineira essa mistura. Então colocamos a mistura do pudim da nona na pudineira que já estava caramelizada. Agora vamos colocar a tampa, fechar bem, então agora nós vamos levar para a panela em banho maria em torno de 40 minutos. Vamos colocar a água já fervendo, essa quantidade de água você na verdade tem que cuidar que não pode ser muita água e essa água de repente no momento que começa a ferver ela borbulhar e entrar para dentro da pudineira. Então a gente coloca um pouco da água e leva o pudim para dentro da panela em torno que fica dois dedos na tua pudineira três dedos né uma dica na verdade é a prática né de cada uma de vocês. Agora vamos ligar então o fogo não precisa ser um fogo muito alto e vamos cozinhar por 40 minutos aqui nesse processo. pode colocar a tampa até se quiser colocar um paninho aqui de prato sobre a tampa ficar batendo a tampa fazendo aquele barulhinho né e vamos deixar então já marcamos o horário em torno de 40 minutos uma dica também é nós colocarmos ou umas gotas de vinagre ou um limão um pedaço de um limão uma fatia de limão na água para que a pudineira não escureça né depois a gente tem dificuldade de lavar quem gosta de deixar bem brilhante né o alumínio na verdade daí eu sempre coloco um pedacinho de limão na água para que a pudineira não fique escura né no processo desse de fervura aí de 40 minutos então depois de estar cozido o pudim 40 minutos nós podemos fazer um teste tirar do fogo né com todo cuidado colocar uma faca né fazendo o teste se a faca sair limpinha é porque o pudim já está pronto aí deixamos ele ficar morno e após levamos para a geladeira de 10 a 12 horas para servir bem gelado após 12 horas na geladeira nós vamos então desenformar o nosso pudim vamos utilizar um pirex como vocês tem em casa né aqui está então olha já formou até a calda aqui com todo esse tempo de geladeira e vamos desenformar coloca o prato sobre a pudineira lá vai então um dois três o nosso pudim está pronto e então nós estamos aqui com o nosso pudim pronto né desenformamos e se vocês gostaram da nossa receita do pudim da nona podem fazer então para a sua família nos finais de semana ou aniversários e o objetivo maior na verdade é o resgate das receitas da família dos nonos das nonas das vovós façam isso porque é muito importante a gente fazer esse processo né saber que também elas tinham a sua forma de agradar a família com doce simples gostoso e aproveitando os ingredientes lá da propriedade rural lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no youtube acesse youtube.com barra emateria rs inscreva-se no nosso canal curta e compartilhe as nossas reportagens e se você fizer alguma de nossas receitas tire uma foto e mande pra gente ou se você tiver o perfil aberto nas redes sociais marca a gente que a gente mostra aqui no programa e vamos então as mensagens dos nossos queridos telespectadores muito bom onde assistir o programa incentiva os agricultores obrigada pela mensagem ayrton e se você também quiser mandar um recado pra gente pode enviar também através do youtube pelas redes sociais da emateria rs ou ainda para o endereço rio grande rural caixa postal 2727 porto alegre rs o cep é 90 150 traço 053 e o e-mail é rgrural arroba emater.t.br encerramos por aqui essa edição do rio grande rural muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa tchau pessoal tchau tchau